Essa é uma gestação de trinta e duas semanas, trinta e três semanas. Estamos vendo aqui o rosto do neném, reparem aqui. Uma imagem vale por mil palavras, certo? Olha que está o rosto do neném. Tânia, bom dia. Tânia, você está no Japão, Tânia? Estamos vendo aqui a imagem volumétrica de um bebê de trinta e três semanas. Annelise, bom dia. Fala para mim de onde vocês estão falando. Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Não tinha essa... Tira o chat. É para tirar o chat? Não, pode deixar. Não, pode deixar. Não, não é problema não. Isso, olha, o Tânia está no Japão. O Japão é duas horas para frente. Então, são... Nossa, umas horas da noite. Uns horas da noite, mano. Hatarak... 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 A outra está em Camboriú, lá. Camboriú... Uh, que beleza, hein, Carol? Ah, que inveja. Uma inveja aqui. A Tabata está em Juiz de Fora. A Pri está em Cambé. Já que ele está em Sertanópolis, Paraná. São Jardim do Preto. Annelise. Birigui, São Paulo, Itaperuna, Rio de Janeiro. Poliana. Nossa, a Ana. Muito bem. Novo Horizonte. Tatiana completou 30 semanas. Parabéns. Essa paciência está 3 semanas para a sua frente. Nós estamos aqui vendo o Nenê. Olha que gracinha o rosto do Nenê. Ele é mais lindo. Ele está virando modelo, filho. É, é. É uma menina. Esse riscado que tem na frente aqui é tudo cordão umbilical. Por isso está aparecendo meio... Umas traves na frente aqui. Vocês estão fazendo um buco do Nenê? É isso? É isso. Olha lá o rosto do Nenê. Estou olhando meio para baixo. Suzano, São Paulo. Damares está em Varzé da Palma, Minas Gerais. Isaías pergunta... Bom dia. Minha esposa pode fazer o morfológico do segundo trimestre com 23 semanas? Sim. É entre 20 a 24 semanas é indicado fazer o morfológico do segundo trimestre. A Alana está gravada de Gêmeos. Uau! Que beleza, hein? Que gracinha, né? Aham, aham. Gêmeos é muito especial. Vamos ver aqui. Olha o rosto do Nenê. Imagens volumétricas, bebê 33 semanas. Está quase, está quase na hora. É, mais um pouquinho já consegue... Olha o cordão umbilical. Olha o viso de frente. Aqui é imagem 2D, viu, pessoal. O viso de frente, aqui está o olho. Aqui está o outro olho, ó. A boca ali ficou meio esquisita porque cortou aqui. Faltou um pedacinho aqui das... Aqui, assim. Mas a boca está ali aqui. Olha que gracinha. Não é uma gracinha? Olha o que gracinha. Olha o... Olha o... Bem gostosinho, né? A gente vê, assim, o rostinho do Nenê. Nós não devemos desejar que os nossos filhos sejam um motivo de glória para nós. Certo? Mas não tem como admirar os filhos aqui. É verdade. Quem falou isso foi o Bertrand Russell. Então, vamos pedir desculpa a ele, mas é... Nem tudo ao céu, nem tudo à terra também. É difícil. Tais Santos pergunta... Doutor, com 11 semanas já é possível ter um palpite do sexo bebê? Eu sempre tenho um palpite com 11 semanas. Olha... Ou pode ser menino ou pode ser menino. Esse é o meu palpite. Ah, meu Deus do céu. Não tem como é tal, né? Ah, quem sabe como é que é, né? 50% Brincadeira, você entendeu, né? É em torno de 13 semanas. A partir de 13 semanas, aí sim, a gente já consegue falar melhor do sexo. É 13 semanas, 3 dias. Daí pra frente. Até então, ele fica meio nebuloso pro ultrassom. É perigoso fazer qualquer previsão. Aline Viana Silva, vamos profetizar então que você vai engravidar. Elas amam os vídeos e agora querem ter mais um filho. Tem um de 8 anos. Ó, ouvimos já um amei aqui, hein? Então já sabe. Muito bom. Ansiosa por 20 semanas, pra saber o sexo. Tem gente de Portugal aqui. Família Correia, Marlene, estou em 25 semanas. Beijo de Portugal. Muito bem. Você que está em outros países, não deixe de compartilhar com pessoas de outros países. Nós temos a legenda, que está traduzida em várias línguas aí. Em torno de 122 línguas são traduzidas. Então, não deixe de compartilhar. E todos nós somos filhos de alguém, né? Todos nós temos pais. E é tudo feito do mesmo jeito, pessoal. Então é um negócio que é agradável a todo mundo. Sim. Não deixe de se inscrever e compartilhar então esses vídeos. Muito bem. Amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz. Amém. Aí depois vem a iluminação. Amor, alegria, paz, iluminação. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Amor, alegria. Amor, alegria. É isso aí.